O URSO SUBIU A MONTANHA Era tudo o que podia ver O URSO FOI ATÉ AO RIO O URSO FOI ATÉ AO RIO O URSO FOI ATÉ AO RIO Para ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado do rio O outro lado do rio Era tudo o que podia ver O URSO SUBIU A MONTANHA O URSO SUBIU A MONTANHA O URSO SUBIU A MONTANHA Para ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Era o outro lado da montanha Era tudo o que podia ver O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio O urso foi até ao rio Para ver o que podia ver E tudo o que podia ver E tudo o que podia ver Era o outro lado do rio O outro lado do rio Do outro lado do rio, era tudo o que podia haver Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O meu gatinho Meu gatinho, meu gatinho, onde você esteve? Eu estive em Londres a visitar a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que você fez lá? Assustem o gatinho, debaixo da cadeira Meu gatinho, meu gatinho, o que está fazendo? Eu estou no canal, nadando e remando Meu gatinho, meu gatinho, por que está triste? Mamãe me disse que eu era maldoso Meu gatinho, meu gatinho, o que você fez? Eu fiz bagunça e me machuquei também Meu gatinho, meu gatinho, o que aconteceu lá? Eu vi o rato de debaixo da mesa Eu vi o rato de debaixo da mesa Veja os coelhinhos dormindo até o meio dia Venha gentilmente acorda-os com alegria Eles estão tão quietos Será que estão doentes? Acordem logo Hop, coelhinhos, hop, hop, hop Hop, coelhinhos, hop, hop, hop Hop, coelhinhos, hop, hop, hop Hop, coelhinhos, hop, hop E para Veja os coelhinhos dormindo até o meio dia Venha gentilmente acorda-os com alegria Estão tão quietos Será que estão doentes? Acordem logo Hop, coelhinhos, hop, hop Hop, coelhinhos, hop, hop Hop, coelhinhos, hop, hop Acordem coelhinhos, hop, hop Hop, coelhinhos, hop, hop Acordem coelhinhos, hop, hop Hop, coelhinhos, hop, hop E para É o Yankee Doodle Yankee Doodle foi a cidade montado em seu pônei Prendeu uma perna em seu chapéu, chamou-lhe de macarrão Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas, ser cavalheiro Papai e eu fomos no acampamento junto com o capitão Budim E lá nós vimos homens e meninos prontos para tudo Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas, ser cavalheiro Lá estava o capitão Washington num cavalo poçante Dando ordens aos seus homens, eu acho que havia um milhão Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas, ser cavalheiro Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas, ser cavalheiro Yankee Doodle dandy Yankee Doodle dandy Yankee Doodle dandy Pequeno menino azul vem a tocar sua corneta A ovelha está no prato, a vaca está no milho Mas onde está o menino quem cuida das ovelhas? Ele está no palheiro dormindo descansado Vai acordá-lo, vai acordá-lo, não, eu não Pois se o fizer ele vai chorar Pequeno menino azul vem a tocar sua corneta A ovelha está no prato, a vaca está no milho Mas onde está o menino quem cuida das ovelhas? Ele está no palheiro dormindo descansado Vai acordá-lo, não, eu não Pois se o fizer ele vai chorar Enrole a bobina Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, puxe, bata as palmas Aponte para o teto, aponte para o chão Aponte para a janela, aponte para a porta Bata as palmas, um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, puxe, bata as palmas Enrole outra vez Enrole outra vez Puxe, puxe, bata as palmas Aponte para o teto, aponte para o chão Aponte para a janela, aponte para a porta Bata as palmas, um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos Enrole a bobina Enrole a bobina Puxe, puxe, bata as palmas Enrole outra vez Enrole outra vez Puxe, puxe, bata as palmas Aponte para o teto, aponte para o chão Aponte para a janela, aponte para a porta Bata as palmas, um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos A pequena poupe Perdeu suas ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixe-as em paz E elas viram pra trás Abanando suas caudas A pequena poupe Procurou suas ovelhas Mas não sabe onde encontrá-las Procurou aqui E também ali Mas não consegui encontrá-las A pequena poupe A pequena poupe Tinha adormecido E sonhou que estava sozinha Mas quando acordou E o manto puxou Viu que as ovelhas Tinham voltado A pequena poupe Perdeu suas ovelhas E não sabe onde encontrá-las Deixou-as em paz E elas vieram pra trás Abanando suas caudas O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Pra ver o que eu podia ver Mas tudo o que eu podia ver Era o azul fundo do mar O marinheiro foi pro mar Para ver o que eu podia ver Mas tudo o que eu podia ver Era uma baleia azul no mar Mar, mar, mar O marinheiro foi pro mar Mar, mar, mar Pra ver o que eu podia ver Pra ver o que eu podia ver Mas tudo o que eu podia ver Era um navio pirata no mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que ele podia ver, ver, ver Mas tudo que ele podia ver, ver, ver Era um baú do tesouro no mar, mar, mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que ele podia ver, ver, ver Mas tudo que ele podia ver, ver, ver Era o azul fundo do mar, mar, mar Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Está chovendo e despejando O velho está roncando Ele foi pra cama e bateu com a cabeça E não conseguia levantar de manhã Está nevando e soprando O velho está crescendo Ele comeu muitos bolos e um dia pro almoço Cada parte dele estava mostrando Está quente e muito sol O velho amou o mel Tentou agarrar um enxame de abelha E elas não acharam engraçado Uma batata Uma batata Duas batatas Três batatas Quatro Cinco batatas Seis batatas Sete batatas Sete batatas Sete batatas Sete batatas Uma batata Uma batata Duas batatas Três batatas Quatro Cinco batatas Seis batatas Sete 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 batatas Uhum Sete batatas E agora só tem três sapinhos Três Dois Um Três pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Yum, yum Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem dois sapinhos Dois Um Dois pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Yum, yum Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem um sapinho Um Um pequeno sapo Sentou num grande tronco Comendo deliciosos bichos Yum, yum Ele saltou para o lago Onde estava bem fresquinho E agora não tem mais sapinhos Vocês conhecem o senhor Queque, senhor Queque, senhor Queque, senhor Vocês conhecem o senhor Queque Que vive em Juley Lane Sim, já vimos o senhor Queque, senhor Queque, senhor Queque, senhor Já vimos o senhor Queque Que vive em Juley Lane Vocês conhecem o senhor Queque, senhor Queque, senhor Queque Vocês conhecem o senhor Queque Que vive em Juley Lane As formigas marcham Uma, uma Urra Urra As formigas marcham Duas a duas Urra Urra As formigas marcham Três a três A pequena Para e sobe na E todas elas marcham Para dentro do chão Pra sair da chuva Bum 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 As formigas marcham Quatro a quatro Urra Urra As formigas marcham Cinco a cinco Urra Urra As formigas marcham Seis a seis A pequena Para e pegam os galhos E todas elas marcham Para dentro do chão Pra sair da chuva Bum 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 As formigas marcham Sete a sete Urra Urra As formigas marcham Oito a oito Urra Urra As formigas marcham Nove a nove A pequena Para pra ver as horas E todas elas marcham Para dentro do chão Pra sair da chuva Bum 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 As formigas marcham Dez a dez Urra Urra As formigas marcham Dez a dez Urra Urra As formigas marcham Dez a dez A pequena Para e diz adeus E todas elas marcham Para dentro do chão Pra sair da chuva Bum 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 Oh senhor galo Cante senhor galo Oh senhor galo Minha dama perdeu o sapato Meu mestre perdeu o seu arco E não sabe o que fazer Oh senhor galo O que deve ela fazer Até que o mestre encontre o arco Ela dançará sem sapato Oh senhor galo Minha dama encontrou o sapato E o mestre encontrou o seu arco Cante senhor galo Oh senhor galo Minha dama vai dançar com você Enquanto o mestre toca seu arco E não sabe o que fazer E não sabe o que fazer Oh senhor galo Minha dama perdeu o sapato Meu mestre perdeu o seu arco E não sabe o que fazer Oh senhor galo O que deve ela fazer Até que o mestre encontre o arco Ela dançará sem sapato Oh senhor galo Oh senhor galo Minha dama encontrou o sapato E o mestre encontrou o seu arco Cante senhor galo Oh senhor galo Minha dama vai dançar com você Enquanto o mestre toca seu arco E não sabe o que fazer Vamos aprender o abicidário A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G H I J K L I M I N N O B K R S E T U V W X Y Z V W X Y Z Onde está o dedão? Onde está o dedão? Onde está o dedão? Aqui estou, aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir, pode ir Onde está o indicador? Onde está o indicador? Aqui estou, aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir, pode ir Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou, aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir, pode ir Onde está o anelar? Onde está o anelar? Aqui estou, aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir, pode ir Onde está o mindinho? Onde está o mindinho? Aqui estou, aqui estou Senhor, como está hoje? Bem, lhe agradeço Pode ir, pode ir O pequeno porquinho foi no mercado O pequeno porquinho ficou em casa O pequeno porquinho comeu carne assada O pequeno porquinho não tinha nenhuma O pequeno porquinho foi ui, ui, ui Todo caminho para casa O pequeno porquinho foi pela rua O pequeno porquinho rolou O pequeno porquinho comeu doce demais O pequeno porquinho não tinha nenhum O pequeno porquinho foi ui, ui, ui Todo caminho para casa O pequeno porquinho foi pelo mercado O pequeno porquinho ficou em casa O pequeno porquinho comeu carne assada O pequeno porquinho não tinha nenhuma O pequeno porquinho foi ui, ui, ui Todo caminho para casa O pequeno porquinho foi pelo Africa O pequeno porquinho foi pelo mercado O pequeno porquinho foi pelo mercado O pequeno porquinho não tinha nenhum O pequeno porquinho aconteceu Ui, 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 todo caminho para casa Dois pequenos pássaros sentados na parede Um chamado Pedro, outro chamado João Foi pra longe Pedro, foi pra longe João Volte Pedro, volte João Nos jardins os pequenos pássaros vão Procurando vermes que se escondem no chão Pedro não pode pegar nem pôde o João Volte Pedro, volte João Nos jardins os pequenos pássaros vão Procurando vermes que se escondem no chão Pedro não pode pegar nem pôde o João Volte Pedro, volte João Pão doce de Páscoa Pão doce de Páscoa Um centavo, dois centavos Pão doce de Páscoa Se você não tem filhas Deus aos seus filhos Um centavo, dois centavos Pão doce de Páscoa Pão doce de Páscoa Pão doce de Páscoa Compre enquanto estão quentes e com uma tonelada Um centavo, dois centavos Pão doce de Páscoa Aqui vamos nós em redor da moreira Da moreira, da moreira Aqui vamos nós em redor da moreira Tão cedo pela manhã Esse é o jeito de lavar o rosto Lavar o rosto, lavar o rosto Esse é o jeito de lavar o rosto Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito de escovar os dentes Escovar os dentes, escovar os dentes Esse é o jeito de escovar os dentes Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito de vestir as roupas Vestir as roupas, vestir as roupas Esse é o jeito de vestir as roupas Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito de pente ao cabelo Pente ao cabelo, pente ao cabelo Esse é o jeito de pente ao cabelo Numa manhã fria e gelada Esse é o jeito que vamos à escola Vamos à escola, vamos à escola Esse é o jeito que vamos à escola Numa manhã fria e gelada Aqui vamos nós em redor da moreira Da moreira, da moreira Aqui vamos nós em redor da moreira Tão cedo pela manhã A velha avózinha A velha avózinha Foi no armário Dar um osso ao pobre cão Mas se espantou Com o armário vazio E o pobre cão Ficou sem osso Foi na frutaria Pra lhe comprar fruta E quando voltou Estava tocando a flauta Foi no alfaiate Para lhe comprar um casaco E quando voltou Estava montando um cabrito Foi no chapeleiro Pra lhe comprar um chapéu E quando voltou Estava alimentando o gato Ela foi no barbeiro Comprar-lhe uma peruca E quando voltou Ele estava sapateando Foi no sapateiro Comprar-lhe uns sapatos E quando voltou Estava lendo o jornal A velha avózinha Foi no armário Dar um osso ao pobre cão Mas se espantou Com o armário vazio E o pobre cão Ficou sem osso Eu sou um bolo de chá Pequeno e forte Aqui está minha pega Aqui está o meu bico Quando eu fico quente Ouça o meu grito Pegue em mim E silva o seu chá Eu sou um bolo de chá Pequeno e redondo Deixe-me mostrar O que eu encontrei Quando eu fico quente Ouça o meu grito Pegue em mim E silva o seu chá Eu sou um bolo de chá Pequeno e forte Aqui está minha pega Aqui está o meu bolo de chá Quando eu fico quente Ouça o meu grito Pegue em mim E silva o seu chá Os três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Veja como eles correm Veja como eles correm Todos correram atrás da senhora Pegaram um barco E foram de noite Você já teve tal visão Com três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Veja como eles navegam Veja como eles navegam Chegaram numa terra de fantasia Conheceram Andy e Peter Pan Você já teve tal visão Com três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Olhem o que encontraram Olhem o que encontraram Encontraram um prato cheio De queijo Comeram até encher as barriguinhas Você já teve tal visão Com três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Três ratinhos cegos Vão voltar para a fazenda Vão voltar para a fazenda Eles vão voltar para os seus amigos Que os amam tanto que os querem lá Você já teve tal visão Com três ratinhos cegos O velho rei Cone Era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo E puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com o rei Cone E os três violinistas O velho caipou E era alegre e generoso E alegre e generoso era ele Ele puxou do seu cachimbo E puxou da sua taça E chamou seus três violinistas Cada violinista tinha um violino E um fino violino tinha ele Não há nada tão raro Quando comparado com o rei Cone E os três violinistas A velha coruja sábia A coruja sábia sentou no carvalho Quanto mais ouvia, menos falava Quanto menos falava, mais ouvia Por que não somos como esse pássaro sábio? Por que não somos como esse pássaro sábio? Ele é tão sábio por tudo o que houve Por que não somos como esse pássaro sábio? Oh, poderíamos tentar ser como ele A coruja sábio por tudo o que houve A coruja sábia sentou no carvalho Quanto mais ouvia, menos falava Quanto menos falava, mais ouvia Quanto menos falava, mais ouvia Por que não somos como esse pássaro sábio? Por que não somos como esse pássaro sábio? Ele é tão sábio por tudo o que houve Por que não somos como esse pássaro sábio? Oh, poderíamos tentar ser como ele A Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho A Maria tinha um cordeirinho Sua lã era branca como a neve Em todo lugar que a Maria fosse Maria fosse, Maria fosse Em todo lugar que a Maria fosse O cordeirinho tinha de ir Um dia ele seguiu Maria para a escola Maria para a escola Maria para a escola Um dia ele seguiu Maria para a escola O que era contra as regras Ele fez as crianças rir e jogar Rir e jogar, rir e jogar Ele fez as crianças rir e jogar Por ver um cordeirinho na escola E assim o professor o mandou embora Mandou embora, mandou embora, mandou embora E assim o professor o mandou embora Mas ainda ficou por perto E assim o professor Pacientemente, pacientemente, pacientemente Ele esperou, pacientemente, até que a Maria apareceu Poli, acenda a chaleira, poli, acenda a chaleira Poli, acenda a chaleira, vamos tomar chá Lola, traga os copos e pratos, Lola, traga os copos e pratos Lola, traga os copos e pratos, vamos tomar chá Zizi, pare de jogar aos condes, Zizi, pare de jogar aos condes Vamos tomar chá Mique, pegue os bolos e scones Mique, pegue os bolos e scones Mique, pegue os bolos e scones Vamos tomar chá Abitiri a chaleira, abitiri a chaleira Abitiri a chaleira, vamos tomar chá Espalhe um pouco de gelê nas torradas Espalhe um pouco de gelê nas torradas Espalhe um pouco de gelê nas torradas Vamos tomar chá A esposa leva a criança A esposa leva a criança Criança leva a vaca A criança leva a vaca A vaca leva o porco A vaca leva o porco A vaca leva o porco O porco leva o cachorro O porco leva o cachorro O cachorro leva o gato O cachorro leva o gato O gato leva o rato O gato leva o rato O gato leva o rato Vamos aprender algumas cores Você quer tentar? Ok, vamos lá Azul Azul Laranja Castanho Amarelo Preto Verde Branco 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 Rosa Branco 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 LARANJA CASTANHO AMARELO PRETO VERDE BRANCO ROSA VERMELHO ROXO Eu osso num trovão, osso num trovão Você também, você também Ping, ping, pingos, ping, ping, pingos Estou todo molhado e você também Eu osso num trovão, osso num trovão Osso arrugir, osso arrugir Ping, ping, pingos, ping, ping, pingos Estou todo molhado e você também Eu vejo o céu azul, vejo o céu azul Lá bem no alto, lá bem no alto Venha depressa o sol Venha depressa o sol E vamos secar logo E vamos secar logo Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre A vida é apenas um sonho Reme, reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo Alegre, 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 alegre Alegre é apenas um sume Reme, reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo E se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Reme, reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo E se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Reme, reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo E se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo E se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo E se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar E se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar E se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo E se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar E se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar E se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Reme, reme seu barco Pelo riacho abaixo Sua luz Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Solitária Se conduz Pelo céu Com sua luz Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha O meu ursinho Meu ursinho Meu ursinho Vire pra trás Meu ursinho Meu ursinho Toque o chão Meu ursinho Meu ursinho Pule bem alto Meu ursinho Meu ursinho Toque o céu Meu ursinho Meu ursinho Meu ursinho Corre para baixo Meu ursinho Meu ursinho Toque seus dedos Meu ursinho Meu ursinho Apague a luz Meu ursinho Meu ursinho Diga boa noite Chuva, chuva sai pra lá No outro dia pode voltar A loleta quer brincar Chuva, chuva sai pra lá Chuva, chuva sai pra lá No outro dia pode voltar O papai quer brincar Chuva, chuva sai pra lá Chuva, chuva sai pra lá Chuva, chuva sai pra lá No outro dia pode voltar A mamãe quer brincar Chuva, chuva sai pra lá Chuva, chuva sai pra lá No outro dia pode voltar O irmãozinho quer brincar Chuva, chuva sai pra lá Chuva, chuva sai pra lá No outro dia pode voltar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva sai pra lá Chuva, chuva sai pra lá O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha Pra ver o que podia ver E tudo o que podia ver O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha